Então, vamos dar início com a Mônica. Mônica, muito obrigada pelo seu tempo. A Mônica, que faz parte do nosso conselho consultivo, vai apresentar sobre as novas campanhas ACT. Obrigada, Patrícia. Vocês estão me ouvindo? Me escutam bem? Sim. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando em nome da ACT Promoção da Saúde. Hoje, eu até vou pegar um pouco o gancho da última atividade que acabou de acontecer, em que tanto a doutora Débora quanto a Lívia também falaram da questão da importância da gente ter medidas regulatórias, de ter as campanhas, assim como foram feitas de maneira intensa para o tabagismo, também aplicadas a outras áreas, como a questão da alimentação. E é justamente sobre isso que eu vou falar e apresentar um pouquinho duas campanhas da ACT, para que vocês conheçam. Uma delas é sobre alimentação, a questão de taxação em relação a refrigerantes, e a outra de dispositivos eletrônicos para fumar, que inclusive é uma campanha que está em andamento. Eu vou compartilhar a minha tela para apresentar, então, essas campanhas. Está dando certo para... deixa eu ver se ela está... Está compartilhando a tela, Patrícia? Se puder só confirmar para mim. Não, tem que... Abaixo tem um share screen. Isso, é. Deixa eu só verificar aqui se... Eu marquei o share, mas... Acho que foi agora, né? Sim. Deixa eu colocar só na tela cheia, pronto. Bem, então, como eu falei, vou apresentar duas campanhas da ACT Promoção da Saúde. A ACT é uma organização não governamental, que foi fundada em 2006, originalmente como Aliança de Controle do Tabagismo, e nós sempre tivemos a ideia de trabalhar em rede, né? De trabalhar, então, junto a outras organizações, para unir esforços, para que a gente tivesse avanço nas políticas de controle do tabaco. Em 2013, nós ampliamos um pouco o escopo da organização para atuar também com políticas públicas de prevenção aos demais fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, englobando aí um escopo maior, né? Da questão da alimentação, da atividade física, né? E, com isso também, nós mudamos em 2016 o nosso nome para ACT Promoção da Saúde, né? Que engloba todos esses fatores. E participamos ativamente, então, tanto coordenando a rede Promoção da Saúde, quanto também participando e sendo um dos membros do Comitê Gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Sfaldal. Uma das coisas que nós sempre trabalhamos, né? É pela adoção de políticas públicas efetivas de prevenção em saúde, tá? Então, nós acreditamos que promover mudanças no contexto social, gerando ambientes mais saudáveis, mais sustentáveis, onde as pessoas vivem, garante uma maior probabilidade de sucesso na melhoria da qualidade de vida, do que quando a gente foca apenas no comportamento individual. Eu acho que o exemplo do tabagismo foi muito rico nesse sentido, né? Porque as pessoas sabem que o tabagismo faz mal. A gente tinha muitas ações voltadas ao fumante, né? Acesso, por exemplo, a tratamento e etc. Mas a gente, quando teve a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é um tratado internacional, que recomenda uma série de políticas a serem adotadas, nós tivemos a importância da adoção dessas medidas de cunho mais social e não apenas individual. E o impacto que isso teve foi muito grande, né? Com uma redução muito grande do número de fumantes, aonde essas políticas vêm sendo implementadas, inclusive no Brasil. Então, o ambiente tem uma grande influência nas escolhas, né? Das pessoas, os valores culturais, o marketing, a praticidade, os preços, todos esses fatores fazem com que, muitas vezes, as pessoas acabem tendo opções não saudáveis, mesmo quando ele tem consciência dos possíveis malefícios dessa escolha. Então, a gente precisa trabalhar para que este ambiente também seja mais saudável e, com isso, as escolhas mais saudáveis fiquem mais facilitadas e favorecidas para as pessoas. Então, por isso, o trabalho da CESTE e as nossas campanhas têm esse foco voltado para políticas públicas eficazes. Então, uma das campanhas que eu vou apresentar é essa do tributo saudável, né? Que é uma medida que vem sendo discutida amplamente, tanto fora do Brasil, quanto também começou uma discussão no Brasil em relação à questão de tributação de produtos que são nocivos à saúde. Então, por exemplo, o próprio tabaco, o álcool, bebidas adoçadas, são produtos que causam malefícios à saúde e que, muitas vezes, acabam tendo não só, não tendo uma tributação adequada, como até, às vezes, recebem incentivos e benefícios fiscais e levando a distorções, como que a gente vê, às vezes, você ter um produto que não é muito saudável ou recomendável à saúde, muito mais barato e acessível do que outros produtos que são mais saudáveis e que deveriam ter uma proporção inversa, né? A gente deveria estar facilitando o consumo de produtos saudáveis e não de produtos não saudáveis. Então, essa campanha visava justamente a discutir a questão, primeiro, levar a população à informação, porque muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Que existem incentivos à produção de refrigerante, por exemplo, no Brasil e a implementação de um imposto específico para bebidas adoçadas, né? Então, essa é uma recomendação que vem da Organização Mundial da Saúde, né? A tributação de produtos que não são saudáveis, entre eles os refrigerantes, como uma forma de desencorajar o consumo, ao mesmo tempo que encorajar o consumo de produtos mais saudáveis e também é considerada uma política ganha-ganha, né? No sentido de que você ganha saúde, ganha economia também, tá? Então, no Brasil, além da gente não ter esse imposto específico, há incentivo aos fabricantes, o que contraria melhores práticas para a promoção da saúde. Então, as bebidas adoçadas, elas estão associadas, né? Com sobrepeso, com obesidade, com diabetes, com problemas cardiovasculares, alguns tipos de câncer e, no entanto, esta, como eu falei antes, né? Às vezes os preços muito acessíveis, as ações de marketing também que essas indústrias realizam são muito grandes, muito intensas e aí, com isso também a gente tem, né, maior consumo pela população e, apesar das recomendações internacionais, produtos, por exemplo, cruz o xarope, são fabricados na Zona Franca de Manaus, recebem diversos benefícios fiscais, que são estimados no Brasil em mais de 4 bilhões de reais ao ano. Então, aumentar atributos é uma das medidas eficazes para diminuir o consumo e também corrigir essa distorção da gente estar acabando incentivando a produção de produtos que fazem mal à saúde e depois tem um impacto em todo o nosso sistema de saúde, além de ter um impacto direto na vida das pessoas, né? Então, esses recursos poderiam estar sendo reinvestidos na saúde. Então, aqui, para vocês conhecerem, quem ainda não conheceu, né, a campanha, algumas peças da campanha, estão falando aí essa questão do açúcar presente no refrigerante, que muita gente não tem plena consciência da quantidade de açúcar e pedindo justamente a questão da revisão em relação aos impostos deste produto. E aqui a gente tem um filme, eu vou tentar passar, ele tem legenda, caso não tenha o som adequado, vocês podem tentar ver que é um filme da campanha também e que dura apenas 30 segundos. Então, eu vou passar rapidamente aqui. Então, este vídeo, ele é bastante impactante, né, mas era um pouco a proposta nessa campanha e ele levava também a essa pedido de assinatura de uma petição justamente para aprovação aí da CID refrigerante e também quando houve a discussão em relação ao decreto de tributação na Zona Franca de Manaus, essa campanha também foi utilizada para esse fim. E outras ações são feitas conjuntamente. Nós fizemos, por exemplo, em relação a essa campanha, uma exposição no Congresso Nacional e diversas outras ações, como, por exemplo, ações nas ruas junto à população, mostrando um pouco para elas, reproduzindo como é o refrigerante, a quantidade de açúcar que tem, e aí então mostrando, né, o que de fato elas consomem. Então, várias ações foram realizadas em relação também a essa campanha que sempre vem junto, não somente a campanha, mas a produção de conhecimento e também o advocacy, né, junto, então, a parlamentares, junto a quem pode tomar iniciativas em relação a isso, ao Poder Executivo, enfim. E agora eu vou mostrar uma segunda campanha, que é a campanha que está em andamento, a campanha Vape, Vicia e Mata, é uma campanha que nós lançamos em abril, no Dia Mundial da Saúde, com o objetivo de alertar a população sobre os malefícios para a saúde e também para manter a resolução da Anvisa, que é a resolução 46 de 2009, que proíbe a comercialização dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar, que é uma categoria que engloba os cigarros eletrônicos, os vaporizadores, os produtos de tabaco aquecido, então é uma categoria ampla, esses produtos, então, são proibidos no Brasil, é proibida a venda, né, a comercialização, mas a indústria do tabaco vem fazendo uma grande pressão para que a venda desses produtos seja liberada aqui no país e o argumento utilizado é que eles supostamente causariam menos danos, seriam destinados a pessoas que já fumam e não conseguem parar. No entanto, esses produtos também viciam, contém substâncias tóxicas, causam doenças e mortes e, apesar deles dizerem que é mais voltado para o público que já fuma, né, o adulto fumante, o marketing nos países onde esse produto tem sido liberado é totalmente direcionado aos jovens, tá? O Brasil, ele tem um histórico de um sucesso na implementação de políticas de controle do tabagismo, né, a gente tem aí uma redução nos últimos 13 anos, né, de cerca de 40% na prevalência de fumantes no país, mas a indústria tem essa, uma pressão grande, né, para a liberação desses novos produtos, de introduzir novos produtos no mercado e, inclusive, uma dessas indústrias iniciou uma campanha de mídia falando a respeito desses produtos, né, era uma campanha que falava que nós precisávamos falar a respeito disso. Porém, se sabe que esse discurso de um potencial risco reduzido precisa ser tomado com muita cautela, porque no passado também foi usado para venda, por exemplo, dos cigarros light, né, em que muitas pessoas acreditavam que estavam consumindo um produto menos perigoso à saúde e, no fim, se provou ao contrário, né, que os cigarros light são até mais prejudiciais aos cigarros convencionais. Com o tempo, isso foi constatado. E esse discurso, claro, que ele atrai, né, junto com o uso da tecnologia, são produtos com grande apelo tecnológico, com adicionamento de aromas e sabores mais variados possíveis, né, que atraem os jovens para experimentação e consumo. E, além disso, esses produtos não são inóculos, a maior parte deles contém nicotina, né, que é responsável pela dependência e também por riscos cardiovasculares, além das outras substâncias tóxicas e cancerígenas. E uma grave doença chamada EVALI foi, inclusive, criada nos Estados Unidos, nessa denominação, para caracterizar a doença associada ao uso dos produtos eletrônicos e que causou inúmeras mortes e acometeu muitos jovens, né. Então, é uma doença que acometia pessoas com relativamente pouco tempo de uso, um ou dois anos de uso, chegando, por exemplo, a ter um caso lá de um jovem de 17 anos que fez um transplante duplo de pulmão devido ao consumo de cigarro eletrônico. E o marketing desses produtos, como eu falei inicialmente, é muitas vezes dirigido aos jovens, então a gente tem visto, não só fora do Brasil, mas aqui também o uso de influenciadores digitais, né, patrocínio de eventos, festas para o público jovem, e nos Estados Unidos até se constatou que uma marca de cigarro eletrônico patrocinou o acampamento de escolares, né, para vocês verem como existe esse interesse no público jovem, né. Então, foi criada essa campanha justamente para contrapor um pouco isso tudo e aí colocamos esse tema, né, indústria do tabaco quer falar sobre cigarro eletrônico, ótimo, então vamos começar falando a verdade, né. Então, aí a campanha tem uma série de peças, né, que cada uma delas fala um pouquinho a respeito desse tema. O objetivo é fortalecer a resolução da Anvisa, que entrou numa discussão a partir do ano passado, então foram realizadas algumas audiências públicas. A Anvisa está para ainda produzir relatório a respeito desse tema, mas então a campanha direciona justamente para a importância da gente manter a resolução que já existe no país. Já estou terminando, Patrícia. Então, aqui a gente também tem uma outra peça que mostra, né, essa questão da associação que é feita buscando o público jovem. Cada vez mais gente é viciada em tecnologia, imagina quando juntam isso com a nicotina. Em relação agora ao coronavírus, também tem um post que nós fizemos que foi relacionado à questão do agravamento da doença da Covid-19 por fumantes, né? Então, no caso, tanto o cigarro convencional quanto o cigarro eletrônico, tem mais risco de um agravamento da doença caso sejam contaminados. E, além dessas peças, então nós tivemos tanto a parceria da Associação Médica Brasileira quanto da Fundação do Câncer, assinando a campanha, matéria no portal Catraca Livre, artigo publicado também no Estadão em relação a esse tema. E essa é uma campanha que a gente convida vocês a conhecerem, compartilharem, porque ela está no ar, tá bom? Então, acho que era isso. Se vocês puderem apoiar e compartilhar e eu vou estar aqui, caso surja alguma dúvida. Obrigada. Muito obrigada, Mônica. A ACT, promoção da saúde, é muito importante nessa luta para salvar as nossas crianças e adolescentes. É muito importante o trabalho que a ACT faz.